E atenção lojistas que trabalham com maquininhas de cartão de crédito, viu? Tem novo golpe na praça e que infecta aí os equipamentos e tem deixado muita gente aí no prejuízo. Vamos acompanhar a reportagem. O alerta é para as maquininhas de cartão de crédito por aproximação. É que os estelionatários estão investindo em novos golpes. Criminosos invadem o sistema de máquinas de cartão e hackeiam dados dos clientes fraudando as transações. No golpe, é a variação de um programa que bloqueia o serviço de pagamento por aproximação, principalmente por celular. Depois, os criminosos entram em contato com o lojistas e fingem que vão fazer manutenção. O dono da máquina é induzido a clicar no link no sistema de cobrança e o vírus acaba dando acesso remoto aos criminosos. Embora pagar por aproximação agilize as compras dos consumidores, é esta opção que está na mira do novo golpe. O que tem deixado os comerciantes preocupados, como ressalta Susan Regias. O programa consegue burlar os sistemas de segurança desse tipo de pagamento. Quando o cliente paga por aproximação, o vírus gera uma falsa mensagem na tela da maquininha dizendo Erro aproximação. Insira o cartão. Sendo que, na verdade, o programa malicioso está induzindo o cliente e o lojista a gerarem uma nova compra com o mesmo valor da primeira. Além deste golpe, outros estão acontecendo na praça, como alerta esta outra comerciante. Hoje a gente está com dois golpes do PIX, o famoso PIX programado e o do maquininha de cartão. Uma vez, uma pessoa entrou em contato com a gente, fez um pedido e programou o PIX. Porém, nós não entregamos. Se o PIX não está confirmado na nossa conta, a gente não entrega. Nem produzimos a taça que o cliente pediu. Já o novo golpe do PIX com as maquininhas de cartão, as nossas maquininhas não saem daqui da nossa loja. Então, nós nunca tivemos nenhum golpe desse novo que está aí no mercado. A dica é proteger bem os computadores com antivírus e não aceitar nenhum tipo de suporte ou baixar programas via e-mail e telefonemas de supostos bancos. Sim, é confiar em Deus e deixar o barco tocar, porque como a gente vai saber, né? Não tem como.